Eu vou responder uma pergunta do Alfredo de Bauru, aqui no interior de São Paulo. E ele pergunta, qual curso é melhor para aumentar a minha chance no mercado? Olha, Alfredo, eu não sei qual é a área de trabalho que você quer se inserir. Isso é o tema do nosso programa vizinho aqui ao lado da Ivelize. Eu não sei qual é a sua orientação, mas enfim, posso te responder alguma coisa de útil. Olha, de forma geral, o mercado demanda, dependendo da posição, novamente, mas de forma geral, ele demanda que as pessoas falem bem português, escrevam no mínimo decentemente. Algumas posições demandam que você conheça inglês, língua inglesa, saiba. Algumas posições exigem que você fale inglês, outras apenas que você escreva. Então, assim, existem cursos que são mais ou menos genéricos. Saber cursos de programas de escritório, dos programas, por exemplo, da Microsoft, do Microsoft Office. Assim, isso é genérico. Você vai poder usar isso daí em quase qualquer posição no mercado de trabalho. Isso é uma coisa. Então, assim, esses cursos à distância funcionam, funcionam tranquilo, mas eles são genéricos. Na tua específica definição de carreira, para onde você queira ir e tal, você tem que fazer uma análise mais cuidadosa, tá? Por exemplo, se você quiser trabalhar com comércio exterior, então, assim, tudo que eu estou falando de língua lá, vai ter que ser, no seu caso específico, trabalhado de forma muito mais cuidadosa, muito mais intensa. Dependendo do que você vai fazer, você vai ter que fazer um curso de chinês, pô. Então, você vai encontrar isso aí à distância. Eu tenho até uma outra pergunta aqui sobre isso. Fica meio de olho nos vídeos, que talvez isso possa te ajudar, porque é especificamente sobre línguas. Mas, enfim, você vai ter que fazer uma análise da sua área para ver o que é que ela demanda e ver como os cursos à distância oferecidos no mercado podem aprimorar a tua formação, te tornar mais atraente para o mercado. Então, assim, curso à distância de chinês, para quem só precisa falar, pô, pode ser legal. Isso pode aumentar a tua empregabilidade, pode aumentar a tua chance no mercado. Uma outra coisa, um outro exemplo que eu posso dar, é, assim, gente que está na área de tecnologia e vai trabalhar em setor bancário. Normalmente, a formação de graduação nessas áreas tecnológicas, ela não envolve mainframe, não envolve o conhecimento dos computadores de grande porte. E existem cursos à distância que tratam do mainframe. Então, nesse caso, fazer um curso à distância é se alinhar àquilo que o mercado precisa. Uma coisa que é importante também perceber é, o curso à distância, ele não depende, como os cursos de graduação e pós-graduação, de nenhuma instância acadêmica aprovar aquilo. Não depende da integração com as disciplinas do currículo. Então, o curso à distância, normalmente, ele é muito mais alinhado com o mercado, de maneira muito mais ágil do que o conteúdo que você tem na sua faculdade, via de regra. Então, provavelmente, nos cursos à distância, você vai encontrar coisas que te ajudem a ficar mais pronto para o mercado, a ter mais chance, para usar os termos que você usou na sua pergunta. Tá bom? É isso. Até mais. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti